Música Homem assassinado durante briga no bairro Habitaza, na capital. O crime foi hoje de madrugada. Ai, 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 ai. Mais um, mais um. Para a terra dos pés juntos, é. Cadê o garoto? Aqui o Jardel Angelim. Roda-se imagens. É isso mesmo, Edivaldo Souza. A briga entre Arquimedes e Lira de Melo, que morreu, começou ali, ó, naquela quadra que está aqui ao fundo, no bairro Habitaza. Segundo testemunhas, ele veio andando, sofreu algumas facadas, cerca de cinco ou seis, e veio andando aqui por essa rua tentando socorro. Ele não conseguiu, com muitos ferimentos, ele chegou a cair aqui, olha só, Jair, mostra aqui as marcas de sangue. Ele caiu aqui em frente a esse consultório odontológico, aqui na Avenida Ceará, próximo à Quarta Ponte. No local ainda tem muitas marcas de sangue. O homicídio aconteceu na madrugada desta terça-feira, mas o local aqui foi isolado, periciado. E Arquimedes foi levado para o Instituto Médico Legal. O SAMU ainda foi acionado, mas quando chegou aqui, Arquimedes já estava sem vida e não podia ser feito mais nada. A família foi no Instituto Médico Legal, na manhã desta terça-feira, tentar reconhecer o corpo. Nós acompanhamos, eles reconheceram que era realmente Arquimedes Lira de Melo, ele mora aqui na Baixada do Habitaza, e a família se comoveu bastante. Nós conversamos com a irmã dele, que é a dona Maria Odisseia Lira, e falou um pouquinho sobre a vida de Arquimedes. Segundo ela, ele não era morador de rua, e o único problema dele é que ele bebia bastante, e ele já estava há seis dias longe de casa. Acompanhe a entrevista. Geralmente ele gostava de morar assim, ele passava três, cinco dias, seis dias bebendo na rua, aí voltava para casa, aí trabalhava, aí começava a beber de novo, aí voltava para a rua, mas ele tinha o quarto dele lá, tudo certinho. Então ele não era morador de rua, não? Não, ele não era morador de rua, não. Ele tinha o quarto dele, tudo certinho. Quando ele não tinha dinheiro no mês para pagar, eu pagava, mas o meu irmão, mas ele tinha as coisinhas dele, está tudo certinho lá. Edvaldo, nós também conversamos com o diretor do IML, o Halley Márcio Vilas Boas, que falou agora qual será o procedimento com o corpo de Arquimedes Lira de Mello. Acompanhe. O corpo foi transladado aqui para o IML às 5h45 da manhã, está sendo agora, nesse momento, necropiciado pelo médico, e o histórico foi de arma branca. Depois da necrópsia, nós liberamos as nossas ações, fazemos a certidão de óbito. Com essa certidão de óbito e junto com a requisição da autoridade policial da área, vai-se ao cartório, registra-se a declaração de óbito para a respectiva inumação do cadáver. Aqui do bairro Abitaza, com imagens de Jair Alves, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta. Jardel Angelim, o nosso garoto, né? Jardel Angelim. Ele é o... todo filé mignon, né, o Jardel? Todo pequeno, pequenininho, né? Mas come, amigo! Não engorda de ruim. Não engorda de ruim. Cadê a foto do homem que morreu? O Arquimedes! Oh, Arquimedes! O que aconteceu com você, Arquimedes? Hum? O Arquimedes! O Orquimedes!